Páscoa na lojas americanas, tem de tudo pra deixar esse dia delicioso e tem aí do seu lado. Ovos infantis a partir de R$ 39,99. Ovos 80 gramas, leve 3 e pague 2. Ovo top milk, leve 5 e pague 4. Tablete Hershey's ou Lacta, leve 3 por R$ 9,99. Bis leve 3 por R$ 10,99. E mais, Smart TV 49 polegadas LG, R$ 10,189,90. Só a lojas americanas, tem de tudo e tem do lado. Americanas, há 90 anos, todo mundo vai.